Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem, hoje eu vou aqui responder um comentário que houve de um dos meus vídeos sobre antipsiquiatria, onde a pessoa escreveu assim, no comentário, entendo que abuso no campo da psiquiatria é uma excessiva patologização e etc. Porém, postular a inexistência de doenças mentais já é demais. Basta uma visita ao manicômio para atestar o contrário. Eu acho uma excelente pergunta, sente o comentário, até uma afirmação, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. E de outras formas, outras pessoas já chegaram a essa mesma conclusão. Isso me fez fazer um texto que está no meu blog, no blog da Hipoque, na verdade, sobre se existem hospitais psiquiátricos, então existe doença mental, é isso? Eu vou migar por esse texto aqui, então eu vou aproveitar ele como roteiro e passar aqui outras informações a respeito dessa questão que, para mim, me parece muito interessante. Então, ela, se a gente olhar, abrir os olhos da cara, nós vamos perceber que os hospitais psiquiátricos estão por aí, né? Os psiquiatras de jaleco branco estão por aí, existem, estão perambulando aí por suas alas e celas. E celas aqui não é uma metáfora, né? É assim como esses hospitais também tem pátio e pãe de sol. Vamos ler Foucault. Exatamente a mesma linguagem das penitenciárias, isso não é uma coincidência. A gente vê aí as drogas psiquiátricas sendo vendidas, as pessoas tomando, né? A gente vê as farmácias, a gente vê a atuação da psiquiatria no campo sócio-político-jurídico em ação. Então, quem te vê? A gente vê isso aí, isso aí, não há dúvida de que nós vemos, não há dúvida de que isso realmente existe. Só que o que não tá revelado aí, que é o que eu tento trazer aqui, que muitos outros antipsiquiatras tentam fazer esse exercício do pensamento, é revelar as motivações, as intenções, as razões, né? Que esses olhos da cara que não enxergam, que enxergam não vê, não chegam a elas, né? As motivações e tudo mais. E a partir disso fazer uma análise, né? Também das justificativas que a psiquiatria biológica, os psiquiátricos e toda essa parafernália dá, né? Pra movimentar essa economia que existe da doença mental. Nessa área, se a gente começa a fazer esse processo de investigação, a gente chega numa área das motivações, das justificativas, a gente vê que ele tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E aí que a gente, se a gente começa a abordar, ou eu começo a abordar, esse lugar que fede através de uma filosofia, de uma sociologia, de uma antropologia, de uma ética, de uma política, a gente vê que tem muita coisa ali que tá misturada. E uma das partes importantes da denúncia que eu tento fazer aqui é trazer à tona esse fedor, né? E quais são as motivações que estão por trás disso, que aparece como hospital psiquiátrico, psiquiatra de jaleco branco, né? Então, mesmo que a construção arquitetônica, hospital psiquiátrico exista, né? Isso não quer dizer que a doença, desequilíbrio, transtorno mental exista nas motivações, explicações, justificativas que dá a psiquiatria biológica. Uma coisa é a questão física, material, e outra coisa é a justificativa, causal, médico, biológica, ética, sociopolítica para essas coisas. E é essa parte que me interessa. A gente não pode considerar aquilo que materialmente existe para a partir daí chegar à conclusão de que aquilo que se diz por trás dessa matéria também existe. Por exemplo, a gente conhece a Disney, nós sabemos que tem um mundo que movimenta milhões, bilhões de dólares, onde as pessoas comuns se movimentam em direção, como nós, se movimentam em direção a Disney, o Pateta, o Mickey, o Pato Dono, a Sininho. Só que essas coisas não existem. Elas têm um efeito na realidade, elas movimentam pessoas, movimentam matéria, movimentam dinheiro, muito dinheiro. Mas a gente sabe que isso é uma fantasia, que é um entretenimento. Então, não impede que toda essa economia do entretenimento, ela se movimente através de fantasias. O fato é que a psiquiatria biológica coloca como não está falando de fantasias, mas está falando de algo científico, e não é. Lançamental é uma fantasia com o Mickey e o Pateta. Tem uma parte material que aparece para nós, que é real, mas as coisas que estão por trás, não. Sabemos que o Papai Noel não existe, mesmo assim movimentamos toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, grande parte dela, no dia 20 e 55 de dezembro, ou 6 de janeiro, com os Reis Magos. Nós movimentamos toda uma economia de processos cotidianos, de compras de coisas materiais, embora a gente saiba que Papai Noel, por exemplo, não existe. Então, essa questão de primeiro mostrar, a partir de uma coisa material, a partir de um comportamento que aparece no ser humano, ou da construção de um hospital psiquiátrico, vale a pena ler o Alienista, ou ver o filme do Alienista, do Machado de Assis, tem no YouTube, vale a pena ver a construção da Casa Verde, a partir da construção da Casa Verde, se estabelece que existe doença mental na cidade. Vale a pena ver. Então, essa lógica, de que se existe a matéria, ou existe o comportamento visível, existe algo por trás dessa coisa, e a existência desse algo se dá, porque a matéria ou o comportamento existe, para mim isso é a lógica do alvo. A lógica do alvo é um tipo de raciocínio, onde primeiro se atira a flecha, e depois se desenha o alvo ao redor dela. Aí se garante que nunca vai se errar. O Martelo das Bruxas, por exemplo, aquele livro horroroso, os dois piores livros da humanidade, mais desumano, mais horroroso, que já se fez na humanidade durante todo esse tempo, O Martelo das Bruxas, ou Maleus Malificaro, que é o livro de caça às bruxas, técnico, entre aspas, que se usava para justificar a possessão demoníaca, para justificar a existência de bruxas, como, tecnicamente, entre aspas, como os técnicos da inquisição poderiam perceber e diagnosticar quem estava possuído, e os tratamentos para a cura da infeliz que tivesse possuído. O fato de ter um DSM, um hospital psiquiátrico, pessoas vestidas de jaleco branco, chamado psiquiátrico biológico, isso não quer dizer que doença mental, transtorno mental, nas justificativas e causalidades que eles não existem, Essa é a lógica do alvo. Primeiro eu atiro a flecha e depois eu desenho o alvo ao redor. Tanto o DSM quanto o Maleus Malificaro, eles fazem o processo reverso do que se faz na medicina, por exemplo. Na medicina, primeiro, se conhece a doença, se vem a doença efetivamente, depois o conhecimento dela e a cura, ou o que se pode fazer para ela não curar, pelo menos, tratar seus sintomas e amenizar para as pessoas. A inquisição e a psiquiatria biológica eram ao contrário. Processo reverso. Primeiro inventam uma doença, ou seja, tiram a flecha, e depois, através de livros, de técnicas, de construções arquitetônicas, afirmam a existência dessa doença. Ou seja, desenham o alvo depois. Tem um livro muito interessante, na Amazon, que eu comprei, que é o sacerdócio psiquiátrico, que eu vou deixar depois no comentário, do Daniel Figueira, ele escreve assim no livro. Vou ler aqui para vocês. No período de perseguição às bruxas, a crença sustentada pela igreja era de que havia feitiçaria, o que justificava práticas opressivas impostas às pessoas de conduta divergente. E que, logo, havia feiticeiras. Porém, como não havia fatos que corroborassem esta crença, tão logo se fabricavam feiticeiras a partir dos chamados procedimentos inquisitoriais, de tal modo que o fato de uma mulher flagelada pela santa inquisição, ou pela justiça eclesiástica, se tornasse prova factual de seu crime. Isto é a feitiçaria. A diferença fundamental, aqui vai continuar o Daniel, aqui é entre fato e crença, que é a questão aqui também, na psiquiatria biológica. A morte é um fato. Comportamento humano, disruptivo, agressivo, que faz mal a si mesmo aos outros, sofrimento humano, comportamento, é um fato. Agora, embora a morte seja um fato, a vida após a morte é uma crença. O comportamento humano é um fato, mas as justificativas de que esse comportamento se dá por uma disfunção, desequilíbrio bioquímico no cérebro, é uma crença. No máximo, a suposição. Até hoje, não provada biologicamente. Então, como é que se justifica essa crença? Pela ação dos psiquiatras, ao diagnosticar a doença mental, que é uma crença, através de um fato, que é o comportamento. É uma lógica de círculo vicioso. E o círculo vicioso é uma lógica que se refere a um erro do pensamento, a um erro de raciocínio, a um erro na demonstração de uma proposição, como sendo verdadeira, por ser dependente da demonstração da verdade da outra proposição, mas que também só pode ser realizada com base na verdade da primeira. Então, como não se define uma, não se define outra. e fica nesse círculo. A mesma coisa acontece em um conceito, por exemplo, de saúde. Quando dizem assim, saúde é igual a ausência de doença. Mas o que é doença? Você não sabe que é doença, mas tem como afirmar que é saúde. Fica nesse círculo, não sai dali. Então, mesmo que a gente veja o hospital psiquiátrico, psiquiatras biológicos de aleco branco, agindo enquanto psiquiatras, a ação em cima de pessoas, dizendo que elas têm uma doença mental com causa biológica, é importante ter um pensamento crítico para compreender aquilo que não está explícito nessas práticas. E que existe como sustentação justificativa para o que eles estão dizendo sobre o fato. Doença mental, enquanto uma condição médico-biológica, não existe. a não ser que a pessoa tenha efetivamente uma lesão cerebral que a impede, por causa dessa lesão, de ter condições, as condições mínimas, básicas, orgânicas, para ter controle ou consciência de algum dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Mas aí já não é mais doença mental, estamos na doença física mesmo. Estamos na medicina objetiva, que tem condições de ir atrás de uma doença objetiva, de mostrar em exames, ou com a sua tecnologia, chegar a uma doença efetiva que está ali, uma lesão cerebral. Então, a madera já não é mais doença mental. Nós estamos em outro lugar aqui. Estamos em um âmbito diferente. Como não há nenhuma prova objetivo médica-científica para qualquer parte do DSM, assim como não havia para o Maleus Malificaro, Martelo das Bruxas, tudo o que se passa nesse livro, desumano e horroroso, é a crença ou suposição. Jamais uma verdade científica. Mesmo que eles construam hospitais. Mesmo que eles escrevam livros. Mesmo que eles se fantasiem de branco. Tudo que aparece exteriormente na economia da doença mental, hospitais psiquiátricos, drogas psiquiátricas, psiquiátricas de jaleco branco, são resultado de uma crença social, jurídico-política, de um poder combinado para que acreditemos que Mickey Mouse e a sua turma existem de fato. Eu falei em outro vídeo, o grande poder da psiquiatria biológica se deu quando se juntou aos poderes jurídicos e médicos, emprestando deles, emprestando da medicina a cientificidade para o comportamento humano, emprestando do poder jurídico a sua validade social. Enquanto o julgamento do comportamento humano. Então, obviamente, que os comportamentos das pessoas existem, as suas dores existem, o seu comportamento é real, o comportamento está aí, a gente enxerga, a sua desestruturação ou desorganização mental interna é um fato, as pessoas se machucam, que machucam outros. Mas nenhuma das explicações ou causas que a psiquiatria biológica dá são verdadeiros ou fatos objetivos, são crenças. Desde 1950 até agora, só mudou o nome fantasioso do que eles dão. Mas a prova nunca veio. Porque não tem como ter prova disso, porque isso não existe. As suas soluções, a partir disso, são todas duvidosas, todas merecem críticas, todas as suas educativas a gente tem que ouvir com um ouvido crítico, cético. Toda a ação psiquiátrica e biológica deve ser escrutinada de forma mais ampla, a partir não da medicina, nem da biologia, mas da ética, da sociologia, da antropologia, da política social. Então, para finalizar aqui, eu quero deixar o recado de que mesmo que as questões materiais se apresentem, isso não faz desse fato a justificativa de uma crença ou suposição. Temos que aprender a separar as coisas para não sermos enganchados nas falácias lógicas, epistemológicas e éticas que a psiquiatria biológica nos coloca enquanto poder estabelecido para a nossa sociedade. Está bem? Bom, então, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, quiserem dar like, compartilhar, ajuda o canal a alcançar mais pessoas a respeito desse e de outros assuntos. Qualquer pergunta ou sugestão, deixem nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.